Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Associaio Sando, e pra quem não me conhece, eu sou Associaio Sando, e para quem não me conhece, eu sou Associaio Sando, e me abençoe associaio Sando, e todos me abençoe a mais um vídeo aqui do meu canal, homem, hoje eu Tô voltando de São Jaquim, Paulo Bratão, mano. E tipo, mano, deixa eu ver. Mano, eu tô muito, muito mais atrasado do que da última vez que eu gravei aquele motovlog pra vocês. Tipo, eu já tô em outro dia, tá, beleza? Naquele dia era uma segunda-feira. E hoje eu tô gravando já na terça, mano. Na terça-feira pra vocês, galera. E tipo assim, galera, ó. Sempre que é assim, tipo, 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 tipo. Mano, pra quem já prestar atenção, meu canal se resume a tipo. Tipo isso, tipo aquilo, tipo assim, tipo tudo, entendeu? Mas, galera, vamos tentar não falar o tipo. Mas, galera, hoje eu tô muito mais atrasado do que no outro dia. Por quê? Porque, mano, já saiu 11h30 do São Jaquim. E eu tenho que tá em Ourobretama 11h40. 11h40. Então, mano, não vai dar tempo, entendeu? E eu também não posso tá andando rápido. Porque esse é o horário que faz o pessoal da escola. Então, porém, ó. Porém, numa curva dessa, se eu defender alguém e entrar na contramão de novo, eu bato. E o errado sempre é eu, entendeu? Porque, mano, sempre eu tô errado em tudo. Mas, vamos dar uma puxadinha porque eu não posso me atrasar, não, beleza? Aqui é o famoso gato a jato, mano. Mas, por quê gato a jato? Pra quem lembra daquela cena do pica-pau? É asas batendo, macho em decolagem. Uá! Vai! Mano, eu tô brincando, galera. Perdoa aí a minha brincadeira. Ai, meu vizinho. Meu vizinho andando por aqui, né? Mano, perdoa a brincadeira. Aqui é, tipo, o grato... Que tipo, mano? Eu não posso falar tipo. Eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Mano, é... Eu tenho que tá no Ourobretama 11h40, mano. 11h40 e eu já tá ainda, tô longe. Tô longe de Ourobretama. Mano, não é brincadeira, mano. Tem que ter cuidado. Ai, ai. Eu tenho que ter bastante cuidado. Porque é uma estrada onde tem várias curvas fechadas, cheio de mato, igual a da Santa Luzia. Da Santa Luzia, as curvas são tão fechadas que tem curva que você precisa parar pra poder enrolar a curva. Tem vezes que você precisa descer da moto pra poder pegar a traseira dela e empurrar, dar uma empurragem de lado pra poder você enrolar a curva. Mas é mentira isso. As curvas lá são fechadas, mas não é tanto assim também, não. Eu vim de lá, da última vez eu vim de lá e agora eu vou por aqui, mano. Porque eu quero pegar a pista mais cedo. É, dessa vez eu não quero pegar a estrada de barro, muita estrada de barro. Porque como eu tô atrasado, meu negócio é pista. Como eu tô super atrasado, aí meu negócio aqui... Como eu tô super atrasado, meu negócio é pista, galera. Entendeu? Ah, tem que ir devagar que aqui é uma decidona, decidona mesmo. Ó, buraco. Bip, bip, bip. Tem vezes que eu buzino faço pessoas que eu nem conheço, só pra fazer amizade. Faço pra vocês saberem que aqui é do bem. É um cidadão de bem. Oita misericórdia. Um buraco demais. Dale, boy. Tamo junto, galera. Salve, Jacó. Salve, Giovanni. Salve, Gessivandos. Salve. Gessivandos, tamo junto. Salve. Salve, Gessivandos. Tudo com G. E chegamos na pista. Opa, calma. Cuidado. Pessoas podem passar aqui a direto, a qualquer momento. Viu na placa? Por isso que eu tenho que respeitar essas placas, mano. Em qualquer momento pode passar a gente, então eu tenho que respeitar. Eu não posso estar, também, desrespeitando a placa. Ó, como é, ó. Eita, calma. Para. Viu a placa. Qualquer momento pode passar um boi ali, um corno que tem chifre, né? Um boi. Então eu tenho que respeitar a placa. Não posso, não posso, não posso estar desrespeito na placa. Ó, tem que parar. Pronto, passou. Não pode passar os dois veículos. Aumentem a curva para lá. Não é aqui, é mais na frente, entendeu? Você tem que entender as placas, mano. Para poder tirar a carteira. Eu já tirei a minha carteira há muito tempo, mano. Muito tempo mesmo. Para quem não sabe, eu já tenho carteira. De motorista, não. De carro, entendeu? É o carrinho de mão. Eu dirijo já há dois meses o carrinho de mão. Tanto que eu estou com a minha mão cheia de calo. Mano, olha só que lugar legal para você construir uma casa, ó. Só que precisa comprar o terreno antes. Porque se não comprar, aí você não pode construir casa no terreno dos outros, não. Mano, abandonaram a sacola aqui, galera, ó. E lá vamos nós. Já estou avistando a minha cidade de Uruguai. Minha cidade não, cidade de prefeito, né? Mas já está avistando o bretão. Deixa eu ver se... Tudo normal. Vamos chegando em UBR Street. Flight Street, sei lá. Dale, 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 dale. Não posso fazer uma ultrapassagem porque vem moto na frente. Vixe, a moto passou, agora é carro. Agora sim, agora vai. Agora vai. Estamos juntos. Agora vai, menino. Acho que eu estou demorando seis minutos de lá para cá. Ai, filhão aí. Corta a fumaça. Não posso falar nada. Minha moto está desse jeito também. Agora foi, galera. E se parou. Mano, eu não recomendo essa pilotagem para vocês, beleza? Nunca passa isso. Olha, como aqui, olha. Eu tenho que parar, né? Pode passar um boi a qualquer momento. Só estou brincando, mano. Opa, brincadeira. Olha o tanto de boi. Olha o tanto de boi. Imagina um boi desse fácil, olha para outro. E como é que eu fico? Eu fico no chão. Mano, olha quantos ônibus. Caramba, meu. Que top. Os pessoal passam olhando para mim, de um jeito, e parece que eu estou ficando doido. Aí, mano, tipo, lá vai eu com o tipo de novo. Mano, eu não estou ficando doido, não. Tem muitas pessoas que perguntam se o tu anda de moto falando sozinho. Não, é não. É porque eu boto o celular, eu boto o celular numa chamada de voz. Aí, eu fico conversando com a pessoa. Ah, está na ligação. Pronto, é isso. Na ligação. Eu estou na ligação. Ligação, mano. Cheguei a Murobretão. Uma minha cidade linda, linda, linda. Tudo é verde aqui. Tudo é verde. Olha, manga. Uma fartura de manga, banana, patarola, ciricoela. Falei manga, senti o cheiro da manga. A vida é igual um pé de manga. Hoje manga vocês, amanhã manga eu. No final vira um bananeiro, todo mundo mangará. Eu estou ficando doido, mas... Mas, então, assim, é isso mesmo, galera. É nóis. Bye, bye. Fui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Que o cara aqui não anda muito. Boteão. É nóis. Bye, bye. Fui. Tchau. 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 E aí